Tendinite. O tendão é a estrutura que liga os ossos aos músculos. A inflamação no tendão chamada tendinite pode ser causada por vários fatores, entre eles esforço ou movimentos repetitivos comuns em atletas e em algumas atividades laborais. Os principais sintomas da tendinite são dor localizada ao mover o membro ou articulação com possível irradiação para os músculos da região em volta do tendão. Dor em forma de pontada, acompanhada por uma sensação de que o tendão está estalando ou rangendo à medida que se move. Dificuldade de movimentos como elevar os braços acima da cabeça, segurar objetos. Inchaço ou vermelhidão devido à inflamação, dilatação dos vasos sanguíneos e acúmulo de líquidos nos músculos em volta do tendão. Diminuição da força da região afetada, devido à atrofia dos músculos em volta do tendão. Isso dificulta as tarefas cotidianas como subir escadas, pegar objetos e até tomar banho. O tratamento para a tendinite pode ter em seu protocolo o uso de remédios analgésicos e anti-inflamatórios, fisioterapia ou em casos mais extremos com atrofia muscular severa ou ruptura do tendão, procedimentos cirúrgicos. O repouso é fundamental para o restabelecimento. Esse vídeo tirou sua dúvida? Gostou? Deixe seu like e se não é inscrito no canal te convido a fazer parte do nosso canal ativando o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo que é todos os dias. Não esqueça de comentar porque a Renata lê todos os comentários respondendo nas lives que é uma vez na semana. Ah, nossas redes sociais está abaixo do vídeo, principalmente nosso grupo do WhatsApp. Fiquem todos com Deus, muita luz, esperança e fé sempre. Até o próximo vídeo do canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas.